Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no canal, segunda-feira Semana começando aí com o pé direito, se Deus quiser Hoje é dia 1º de fevereiro, seja bem-vindo fevereiro, é um mês curtinho Não teremos carnaval, né, infelizmente, mas é por uma ótima causa Pra gente manter a nossa saúde aí e principalmente das pessoas que a gente ama em dia Em breve vai estar todo mundo vacinadinho, se Deus quiser Ano que vem vai ter muito carnaval, muito samba Então, que triste, mas por outro lado que tenha muita esperança também, não é mesmo? Negócio seguinte, começar nosso dia, eu tava editando o vídeo do final de semana Então eu tô começando o vlog um pouquinho mais tarde hoje O tempo tá meio meia boca, assim, não tá um baita sol Bom também que não tá tão calor, porque o final de semana foi um calor muito intenso por aqui E aí o negócio é o seguinte, eu preciso agora tomar um banho Vou fazer um super skincare, quero testar a máscara da Salve, que eu tô doido pra testar Inclusive comprei outras coisinhas, não dá salve, comprei o primer da Biang pra testar Porque é outra coisa, né, nessa internet que o povo fala tanto que daí eu comprei Quando chegar eu mostro pra vocês E vou postar todas essas resenhas lá no Instagram, tá? Então se você ainda não me segue no Instagram, faz favor, ó Lúcia queira, olhe por lá E assim vocês acompanham, não pedem nada do que tá rolando, combinado? Aproveita pra se inscrever aqui no canal também, assim a gente fica juntinho E você não perde nada do conteúdo que eu posto por aqui Em breve nosso apartamento vai ficar pronto, se Deus quiser E teremos muitos vídeos incríveis E é isso, enquanto isso a gente vai fazendo aqui nossos vlogs diários E bora começar a semana, não é mesmo? Vem comigo! Bom, já tô aqui no banheiro pra gente fazer nosso skincare Eu quero testar a máscara anti-ressaca da Salve Inclusive depois eu preciso fotografar Mas pra eu poder usar, eu preciso estar com a minha pele limpa, né? Então eu vou passar aqui um fóreo com um sabonetinho de limpeza E aí a gente já vem pra usar, pra aplicar a máscara E tem que deixar um tempinho E aí eu tiro no banho depois Então bora lá Tchau Tchau Gente, vamos lá, né? Sinceridade Tá vendo aqui? Peraí, foca a câmera Peraí Não consigo tirar O acre Não sai Ele rompeu E não quer sair E agora? Ah Mano Tá saindo só pela lateralzinha Não gostei disso aqui não, hein? Como que eu vou fazer pra arrancar isso, gente? Quebrou aqui o negócio Consegui, gente Abri Empurrei o negocinho pra dentro Daí funcionou Então agora vamos aplicar a nossa máscara, né? Fazer uma camadinha boa aqui E... Não tem muito cheiro não E aí vou deixar 15 minutinhos, né? Pra dar aquela... Aquele efeito bacana Ela é transparente, ó E aí depois a gente vê o glow Toda essa coisa que vai dar na pele Pronto Banho tomado E, gente Achei que a pele ficou com um glow bonito Uma textura boa Lisinha Vou aplicar o hidratante antioxidante Ele tem uma textura bem mais leve do que eu imaginava Mas é muito bacana também, viu? Tô curtindo Então, duas gotinhas Espalhar em tudo Me arrumar E vamos lá pra cozinha fazer o almoço rapidinho Depois eu vou mostrar um monte de coisa pra resolver Tem que ir no banco Muito bom E aí, deixa eu botar minha roupa E a gente já vai lá pra cozinha E sim, gente Claro que eu vou usar um pouco de protetor solar, né? Acabei esquecendo de falar pra vocês Mas tô usando esse aqui da Isgin E estou amando Então eu vou aplicar ele Tô só esperando secar aqui Pronto Já estou aqui na cozinha Bora fazer um almoço rapidinho Morrendo de fome Eu tenho um pouco de arroz que sobrou E tem um pouco do recheio da lasanha de frango da sogra também que sobrou Então eu vou dar uma incrementada Vou fazer um arrozão de forno E é isso Um almocinho rápido Gostoso E pra gente não perder muito tempo aqui também Que já é quase meio dia 5 a.m. And we are in trouble But we don't really care Tell ourselves There's always tomorrow But it will still be fair No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore No, I just wanna say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make a hit and run Do it for a bomb They can't hold on forever So just say hello Yeah, we'll be going all night 9 to 5 We're all in the hustle We wanna get away Another day A beg, steal, and borrow And that is safe to say No, they don't pick us up Instead, they knock us down And that's the way it goes Until we're in the ground I don't wanna do this anymore No, I just wanna say hello And do whatever I like It doesn't matter if they say so Cause I can put up a fight Let's make a hit and run Do it for a bomb They can't hold on forever So just say hello Yeah, we'll be going all night Well, I'm here My God I'm here I'm here I think it's a light I think it's a light I'm here I'm here I'm here I think it's a light Marcelo, gente, estou com muita fome. E olha como ficou bonito. Aí vou me servir, tem uma saladinha aqui também. Com o suor. Vou fazer um almoçado, estava delícia a comidinha. Sigo esperando o Marcelinho, que ainda não apareceu, disse que ainda ia no banco, coitado, deve estar morrendo de fome. E aí eu resolvi, gente, contar uma coisa para vocês, uma história. Estava vendo o Big Brother ali, né, passar o tempo. E aí ontem eu achei uma foto minha com a Carla Dias, num carnaval. E é uma história muito louca, porque quando eu era pequeno, eu era muito fã de chiquititas. Tipo, quem foi fã de Rebelde e tal, era as chiquititas na minha época. E eu era alucinado por eles, né, por elas, por todo mundo. E aí teve um show em São Paulo, das chiquititas. Elas moravam na Argentina, né, para gravar novela e tal. Mas teve um show aqui em São Paulo e eu fui no show, fiz meus pais me levarem. E não contente, ao sair do show, eu pedi, por favor, por favor, por favor, que eu queria dormir no hotel, né, no mesmo hotel que elas, para poder conhecer. E aí meus pais foram realizar meu sonho, aí fomos, nos hospedamos no hotel. E conheci todo mundo, tirei foto com todo mundo. Carla Dias, inclusive, Fernandinha Souza, enfim, mó galera. E aí tirei um monte de foto, nossa, me realizei, né, conheci geral. E aí voltei para casa e mandei as fotos revelar, né, porque na época a gente não tinha câmera digital e tal. Então mandei as fotos revelar e quando eu recebi as fotos, gente, acho que abriu a câmera, não sei o que aconteceu, e o filme queimou inteirinho. Não tinha nenhuma foto intacta, assim, que desse para ver. Estava tudo queimada, só saiu foto preta. E, nossa, eu chorei, chorei, chorei. Foi, assim, uma decepção, né, porque eu não tinha mais as fotos com as chiquititas. E aí tudo bem, muitos anos se passaram, um belo dia estou eu no camarote lá no Rio de Janeiro, na Sapucaí, e vejo Carla Dias. E eu já tinha tomado uns goró, falei, não, minha oportunidade de fazer a foto de novo e ter essa foto que eu nunca tive, né. E aí fui, contei a história para ela, ela foi uma querida, super querida. E acabei que, acho que eu nem postei essa foto na época, e estava lá guardada a foto, até que meu celular foi roubado e não tinha, como é que fala, backup, né. E aí eu perdi a foto. Aí ontem eu resolvi dar uma olhada no meu Google Fotos para ver se eu encontrava, e não é que eu encontrei a foto, vou inclusive colocar aqui para vocês, ó. Ela foi muito doce comigo, como está sendo, né, no Big Brother também, estou super gostando da participação dela. Então, essa foto foi muito especial para mim, sabe, porque depois de tantos anos eu consegui finalmente a minha foto com pelo menos uma das chiquititas, né. Fernanda Souza eu nunca mais vi na vida. Na verdade, acho que a única pessoa que realmente eu reencontrei foi ela mesmo, a Carla. Mas enfim, histórias, né. É tão gostoso colecionar memórias, histórias. Mesmo quando não são tão boas, acabam sendo engraçadas. Hoje em dia eu já superei, mas na época, gente, foi assim. Triste. Aí, inclusive, meus pais falaram, a gente vai... A gente te leva para a Argentina quando der, para você conhecer elas e tal. Porque conhecer não, né, tirar foto de novo. Mas aí, gente, eu já estava apaixonado por Pokémon, troquei tudo por um Game Boy e está tudo certo. Mas é isso a história. Nem sei porque eu resolvi contar, mas... Deu vibes, achei que ia ser legal compartilhar com vocês. Existe alguma história, assim, com um fã, de fã, com um astro de vocês, alguma coisa? Conta aí embaixo para mim. E é isso. Sigo esperando o Marcelinho para a gente poder ir fazer as coisas que tem que fazer na rua. E, ó, o tempo está meia boca, viu? Já choveu um pouco, parou. Daqui a pouco vai cair torol. Então tem que ir, ó. E a gente já está na rua reservando as coisas. Mas a gente passou aqui no prédio da minha sogra para deixar uns documentos que ela precisa assinar do seguro de saúde, do plano de saúde, aliás. Que a gente está fazendo todo mundo junto para bratear. Então a gente vai fazer todo mundo junto. Faz tempo que eu estava sem plano, ó. E não é bom, né? Então, estamos agilizando essas coisas aí. Vamos fazer Bradesco Seguros. Se você tem, conta para mim se é bom. Porque eu nunca tive. Eu tive a Mil e Sul América só. Anos atrás, né? E é isso. Depois que ficar tudo pronto, quero fazer um super check-up na nutricionista, várias coisinhas. Terminar de fazer essas coisas aqui para a gente ir lá na obra ver como estão as coisas. Bom, estamos chegando aqui no apartamento. Vamos ver o que temos de novidades. Várias novidades. Olha, eu estou no espelho. O Kaique, nosso pintor. Sim, ele também chama o Kaique. Está aqui hoje o dia todo trabalhando. Então, vamos ver o que temos de novidades. Uhul! Gente, acabei nem filmando lá, porque os meninos estavam botando aquele negócio para proteger o piso e tal. Que, aliás, já falei. Isso aí que tem que durar até o final da sobra, porque eu não vou comprar essa caixa de leite de novo cara, não. E super bonzinho o pintor. E aí eu vou comprar uma lata de tinta que está faltando, que eu comprei menos. Para amanhã cedo já deixar aqui para eles. Amanhã cedo eu venho para cá para dar uma acompanhada, dar umas coordenadas. E vamos que vamos. Vamos que vamos, que tem que ficar pronto esse negócio aí, meu povo. Vou lá comprar tinta. Chegamos em casa e eu passei a pegar um pãozinho francês, mortadela. Que bateu uma lombriguinha. Tive que comer um sanduco de mortadela. Com maionese, queijo. Durou. Lanchinho da tarde. Uma belíssima Golden Hour aqui no quintal. Só não temos cara boa para fazer foto. Mas está um pôr-de-só bonito. Daqui a pouco ele vai ficar mais laranjinho ainda. Pena que não dá para ver no vídeo, né? É. É, e também, se eu for virar de frente, bate reflexo a sombra da câmera no meu rosto. Não vai dar para reproduzir a beleza que está aí sob essa luz. É, e também, se eu for virar de frente. É, e também. É, e também, se eu for virar de frente. É, e também, se eu for virar de frente. O que está rolando aí? Pegar a sobra do almoço. Não deixou nem um grãozinho para mim. Um grãozinho eu deixo aqui, ó. Que absurdo. Você falou que não ia comer? Vou comer uma tapioca. Gostosa. Gente, tem mais de um ano que eu comprei esse negócio aqui de fazer tapioca. E é a primeira vez que estou usando. Estava escondido lá no fundo. Eu não achei a frigideira, mas achei ela. Minha tapioquinha, delícia de presunto e queijo. Muito boa. Bom, meu povo, já estamos fechando a casa. Vou tomar um banhão, porque hoje foi um calor. Então, vou tomar um banho para dormir fresquinho. E ver o Big Brother e puxar o ronco. Por hoje é só. Amanhã estamos de volta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de ficar aqui o dia todo com a gente. Amanhã eu pretendo ficar mais tempo lá na obra. Para acompanhar um pouquinho do processo das coisas. Acho que amanhã começa a instalar a bancada da cozinha. Enfim, várias novidades. Então, fiquem ligadinhos, tá bom? Beijo. Tchau.